Não é uma decisão isolada do ministro Dias Toffoli nesse sentido de movimentação, de um gesto de reaproximação, tentativa de se reaproximar do PT, do governo Lula, porque o Toffoli, ele mudou ao longo dos últimos anos, desde a Lava Jato, ele tinha algumas decisões no sentido contrário ao PT e ele veio modificando, veio modulando o posicionamento dele, como a gente acabou de mostrar com essa de hoje, que realmente é, inclusive, para atender a um pleito do PT, o Rui Falcão, o deputado federal, a turma do Prerrogativas. Esses interesses empresariais gigantescos, nós passamos a falar agora de bilhões, o Lula abriu a porteira, pronto, o Lula abriu a porteira, mas agora quem está passando não é mais PT, Moro, não sei, é grana, é grana pesada. Então, esse é só um contexto que a gente tem que entender, porque quando se diz isso, você diz, ah, está vendo, é defensor do Moro, é defensor da arbitrariedade, isso é usado com muita habilidade. Mas não, agora a discussão é grana. É o senhor Joesley, são os executivos do Odebrecht, é tudo tentando a sua sobrevivência empresarial. A questão da transparência a gente discute depois. Eu só queria fazer essa introdução para explicar em que escadinha eu estou. Eu não estou mais na escadinha de Lava Jato, de Moro, de Lula. Você não está aqui, né? É grana, é bilhões, bilhões. É empresário movimentando Deus e mundo para reverter compra. E o acordo de leniência, a suspensão do acordo de leniência vale para isso. E vou te falar mais, não só puxou as decisões de políticos, como a gente já mostrou aqui semana passada, Zé Dirceu está buscando anular também o que tiver contra ele sobre Lava Jato, de olho numa disputa para deputado em 26. Quando a gente fala das grandes empresas, olha só o efeito dominó que isso tem. Na semana passada, Léo Pinheiro, Valdo, que ex-OAS, também fez delação premiada, está em casa, também foi pedir para anular as multas dele. Se todo mundo tem, porque eu também não posso ter. Então isso vai ter um efeito dominó, um efeito cascata, junto ao Supremo. E o ministro Dias Toffoli, eu diria que não foi o Lula para mim, Otávio, foi o Toffoli. O ministro Dias Toffoli abriu essa porteira aí, porque ele está querendo... Eu digo que o Lula abriu a porteira assim, mas é de caso dele. É de caso dele. É de caso dele.